Nesse quadro Julietiva de hoje, vai rolar sim um desafio! E eu já vou adiantando pra você, hein? Na minha pré-adolescência, eu pirava dançando com as minhas amigas e com a minha irmã aquela música, sabe? Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado, põe a mãozinha pra frente e balança. E ele adora, eu danço pop, pop! Eu não acredito que eu tô fazendo isso! Olha, gente, tô me segurando, porque a vontade que eu tenho é de chamar a minha irmã, a Nadine e a Jamile, que eram as minhas amigas de infância. E uma vez, a gente alugou uma casa na praia, os nossos pais, claro, de madeira. A gente dançou tanto essa música, mais tanto, e o piso começou a tremer, que a gente derrubou a TV, gente. Caiu, caiu! Tá, Júlia, mas onde você quer chegar com essa história toda? Esquece o meu pop-pop, tá? Não tem nada a ver, mas quando eu comecei a falar, na hora eu lembrei disso. E eu ficava, assim, extremamente feliz em dançar com as minhas amigas. E uma coisa eu vou te dizer, talvez você esteja caindo aqui pela primeira vez, mas eu sou professora de ginástica há mais de 14 anos da minha vida, dona da academia, 10 anos. Mas a questão é que muitas mulheres, quando chegam na vida adulta, elas amam dançar. Muitas se perguntam assim, ah, mas o que você gosta de fazer e tal? Nossa, eu amava dançar. Hoje você dança? Não, não danço mais. Dançar assim, livremente, descontraidamente, sem ninguém estar olhando. Sabe aquele negócio? Dance como se ninguém estivesse te olhando. Dance como se ninguém estivesse te olhando dançar. Assim, mas por que eu puxei esse assunto aqui hoje? Porque quem dança assim, seus males espantam. Não tem aquele velho ditado? Mas a questão é a seguinte, a dança, a música, você gerar movimento através de um ritmo gostoso, muda completamente o seu estado emocional. Faz você se sentir muito melhor com você mesmo. E pra nós mulheres, isso ainda é muito mais forte, porque mexe muito com a nossa estima, com o nosso lado feminino mesmo. E quando eu falei lá no início do vídeo que eu quero lançar um desafio pra você aqui hoje, e se você for homem e estiver me assistindo, eu quero que você passe essa mensagem para alguma mulher, seja sua mulher, sua irmã, sua namorada, sua mãe. Mas a mensagem é essa. Que você pague o desafio desse vídeo de hoje procurando uma música que você gosta muito e coloque nos fones de ouvido, coloque na caixinha de som da sua casa e dance. Se você tem vergonha de dançar na frente dos outros, pega e tira um momento pra você dançar sozinha, mas não pode passar dessa semana. Você precisa fazer esse desafio e escrever aqui embaixo pra mim como é que foi realizá-lo. E para por um momento e se lembra, né, dos momentos que você já passou, das músicas que você já viveu, que te trazem uma boa lembrança e permita-se dançar. Mas mais uma coisa importante que eu trouxe pra você nesse vídeo de hoje é que sendo professora de ginástica, muitas mulheres assistiam às aulas e tinham vergonha de dançar. Ah, queria fazer uma aula de zumba, mas ficava com vergonha que os outros iam olhar, que eu ia pra um lado, a turma ia pra um lado, ela ia pro outro. E quantas vezes a gente deixa de fazer coisas muito legais que vão nos fazer muito bem, mas a gente não faz por causa dos olhos dos outros. E muitas vezes os outros não estão nem aí pra você, principalmente nas aulas de ginástica, gente, porque as pessoas estão lá muito mais concentradas no passo delas do que propriamente olhando se os outros estão errando. E se mesmo assim os outros estão te olhando, os outros são apenas os outros. E você nunca pode deixar de viver momentos incríveis pensando no que os outros vão achar do que você está fazendo. Certo? Então me conta se você topa esse desafio, se você topa, marca outra pessoa, amigas da sua infância que já dançaram com você marca aqui embaixo e compartilha esse vídeo. Se inscreve nesse canal, porque aqui compartilho conteúdos que vão ajudar você a alcançar resultados extraordinários na sua vida com exercícios simples que vão do corpo à mente. Porque essa junção faz você extrair muito mais da sua vida. Um beijo, nos vemos no próximo vídeo. Ah, lembre-se, aciona as notificações aqui do canal, ali no sininho. Assim, sempre que entra um conteúdo novo, você será avisada. Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!